Olha o Mineiro vai subir o muro que nós fez de lote Tá vendo ó Barulho no topo Tem uma pique no muro Perigo que vai arriscar isso Fui na metade Vai lá de novo Aí é o Perigo na Sussuca tenta subir o muro Vai lá de novo O Mineiro subiu Eu? Eu vou Vai filmando aí que eu vou pegar o capacete Tá filmando Vamos segurar Vai lá do Arbeiro lá Corrar na tarde o O Talman Vai tentar quebrar o Vai tentar quebrar o Vai tentar quebrar o Vai direto Tá subindo a motó aqui Saiu o leme aí Saiu o rodal Daqui a pouco nós estamos batendo Uff! Que tamanho da arco que eu bati nela Tão vindo ali Tão vindo ali Fazendo barulho Acabou pra cá até o seguinte Tadou aí todo mundo Vem a goiadeira aí Ó Acabou Saiu o fogo no mundo ali Saiu fogo no mundo ali Aí sim Foi boa essa aí foi boa e mandou bem Ô só falta você gritar o Yabadabadu